Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês estão cansados de saber, dia de jogo, dia de furacão, a gente tem esse quadro que eu adoro fazer, que é o 10 verdades sinceras, então vem com a gente, porque a gente vai dissecar Atlético e Tocantinópolis, o Atlético começa a Copa do Brasil com um adversário um pouquinho exótico, né? Não imaginava que a gente ia enfrentar um adversário de Tocantins essa temporada, mas vai ser legal dar uma viajada nesse Brasil, vai ser legal espalhar o Atlético Paranaense em regiões que não necessariamente o Atlético chega com a constância que deveria, beleza? Então, como vocês sabem, 10 verdades a gente fala aqui sobre situações dos jogadores, situações do próprio jogo, então vem comigo, obviamente, antes deixa like, se inscreve no canal, curte o vídeo que é muito importante, sabe? Comenta no vídeo qual verdade você concordou, qual verdade você não concordou, vocês já estão cansados de saber, mano, esse quadro aí a gente já está fazendo algumas semanas, vocês sabem muito bem como funciona, sabe? E, número 1, número 1, verdade número 1, patrocinada por KTO, código 3 pontos da melhor casa de apostas de todo o Brasil, verdades número 1, jogar com time misto é bom para Fábio Carilli, conhecer melhor a equipe e dar minutos para outros jogadores Seguinte, Carilli chega com o caminhão andando e ele vai precisar mudar a roda ali, tá ligado? Acho que isso é fato, acho que ninguém discorda disso A partir do momento que ele chega nesse processo, não vai ter tempo de testar jogadores, testar jogadores seria no campeonato estadual, testar jogadores seria no comecinho da temporada que o Atlético resolveu abrir mão Então, a partir do momento que ele tem menos tempo, a partir do momento que ele tem menos possibilidades de testar algo, fazer algo diferente Os jogos são uma tentativa para buscar esse entendimento maior do elenco, sabe? Esse entendimento maior dos jovens jogadores, esse entendimento maior do banco de reservas Então, eu fico pensando assim, porra, velho, o Carilli, ele já vai olhar esse jogo do Tocantinópolis pensando nas substituições que ele vai fazer contra o Flamengo Que jogador entra melhor em que contexto, que jogador está melhor fisicamente, sabe? Então, o treinador, obviamente, tenta buscar esse conhecimento total do grupo no treinamento, no dia a dia Mas treino é treino, jogo é jogo, mano, não vai ter jeito, sabe? Então, acho que vai ser um momento muito especial ali para o Carilli de respirar fundo, pegar os 90 minutos, óbvio, para conseguir uma vitória Não tem como você desvencilhar esse jogo de um resultado positivo, já que é um jogo importante, é um jogo de mata-mata, sabe? Mas também não dá para a gente levar em consideração que o Carilli não vai fazer esses testes, sabe? Algumas substituições a gente pode até não entender, alguns jogadores importantes podem ter menos minutos Mas para ele testar um Vitor Bueno, para ele testar, enfim, nomes que não vem tendo muita minutagem Porque o elenco do Atlético é muito vasto, né? A gente vai falar de alguns jogadores, por exemplo, o Vitor Bueno Que não tem motivo para estar mal, assim, para estar escanteado Mas ela joga numa posição que o Canob e o Vitor Roque chegaram, então fica muito difícil, sabe? Verdade número 2, patrocinada por Evolução Piso, essa é a melhor loja de pisos do Paraná A pior coisa que poderia acontecer pré-jogo aconteceu Menos tempo de descanso para o Atlético Para quem não sabe, o avião que o Atlético ia embarcar para Imperatriz, no Maranhão, deu um problema E o Atlético precisou voltar para o CT para aí sim embarcar à noite, sabe? Então acho que isso atrasa um pouquinho a logística E se você for parar para pensar A logística era um ponto muito importante desse confronto, né? Fazer com que os atletas do Atlético chegassem da melhor maneira possível em Tocantinópolis Que não é um destino fácil Como a gente pesquisou, só perde para Bahia e Azures em relação aos destinos mais complexos da Copa do Brasil Esse momento do voo ali foi um momento crucial para esse pré-jogo Foi um momento crucial para esse pré-jogo Vamos ver como os nossos jogadores vão chegar Vamos ver como vai ser toda essa dinâmica, sabe? Você vai ter que viajar de madrugada Se o Atlético só vai viajar no dia do jogo mesmo Mas assim, péssima notícia Já era um jogo que tinha todo esse contorno de Cara, a gente vai ter que se desdobrar para chegar lá E no final das contas, essa aventura aumentou ainda mais, né? Mas não é culpa do Tocantinópolis Não é culpa do povo de Tocantins Infelizmente, deu um problema no voo E melhor a gente descobrir esse problema no voo antes do que com o Atlético no ar, né? Deus que me livre Para quem viveu aquele acidente da Chapecoense É a última coisa que quer Número 3 Também vai um pouco sobre essas dificuldades do jogo contra o Tocantinópolis O grupo amador O gramado amador é o melhor jogador dos caras Sabe? Jogar num gramado de um estádio Que pode ser um estádio de futebol universitário Vai ser um bom zagueiro dos caras, mano Porque o Atlético está acostumado a ir na baixada Querendo ou não Um gramado muito bom, sabe? Um gramado de jogo direto De passe pelo chão O Atlético vai ter que se virar E vai ter que buscar muita habilidade dos seus jogadores Para deixar esse detalhe do gramado para trás Verdade número 4 Patrocinado United Gym A sua academia Fica aí no bairro do Arco Verde, hein? Do Arco Verde Da água verde Arco Verde aqui em Copacabana Mano, sempre esqueço dessa porra Não tem esperança no Pedro Rocha Dar a resposta no Atlético até o fim do contrato Assim, o Pedro Rocha chegou para substituir o Vitinho Não conseguiu Se lesionou Voltou Fez gols importantes Se lesionou novamente Mas eu acho que vai ser uma passagem um pouco relâmpago do Pedro Rocha Com a camisa do Atlético Eu não vejo o Pedro Rocha Gerando motivos para que o Atlético Queira permanecer com o Pedro Rocha, sabe? E outros clubes já estão interessados no Pedro Rocha Então deixa claro o seguinte É... Pô, eu tenho mercado Então já fiz o que tinha que fazer Tô na história do clube aqui Realmente tá, né? Faz dois gols muito importantes na eliminatória Contra o Penhal Dois golaços, inclusive Mas... Mas daqui pra frente, assim Eu confesso com todo carinho e respeito ao Pedro Rocha Que eu não tenho muita esperança de ver um Pedro Rocha Dando a volta por cima, assim Na trajetória dele no Atlético, não Verdade número 5 Romulo e Jader são peças que tem capacidade de estar no grupo principal Acabando a primeira leva de verdade, né? Acho que são dois jogadores extremamente talentosos Acho que são dois jogadores com potencial incrível É... Não precisa ser titular ou primeiro reserva ou segunda reserva Podem ser jogadores que entram ali em circunstâncias muito específicas Mas eu acho que até pro jovem jogador Mais vale ficar num grupo muito bom Num grupo muito unido Conhecendo as características do trabalho do Fábio Carilli e tudo mais Do que ser emprestado lá pro Cafundó do Judas E achar que vai dar uma resposta, assim Como um centroavante de área de uma característica um pouquinho específica Que a gente tem mais no Matheus Babi Que ainda não voltou, sabe? O Jader já jogou pelo lado Já jogou por dentro Veio de uma reta final de campeonato estadual muito boa Pra mim o Romulo, nosso melhor jogador no ano até agora Então são dois jogadores que deram uma resposta São dois jogadores que podem continuar dando essa resposta, né? Então a gente já foi de cinco verdades aqui, mano Já falamos de, ó De Carilli, já falamos de Gramado Já falamos aqui dos garotos que vão ter oportunidade Faltou mais cinco Fica com a gente até o final Porque você vai gostar das últimas cinco verdades aí Sem dúvida nenhuma Número seis Matheus Fernandes e Cittadinho são retornos importantes Visando o jogo contra o Flamengo Porque eu acredito nisso Porque jogo contra o Flamengo É aquele jogo que você precisa ter todo mundo muito bem fisicamente Pra marcar e pra atacar Então acho que são dois jogadores bons de transição São dois jogadores bons de proteção de área De retenção de bola, sabe? Então, assim Se não tivessem voltando de lesão Eu falaria que é até uma boa dupla de volantes Pra começar o jogo contra o Flamengo Mas um adversário muito difícil Que a gente tem na Copa No Campeonato Brasileiro, sabe? O Cittadinho já retornou de lesão no último jogo contra o Galo O Matheus tá voltando Agora eu gostaria muito de ver mais minutagem Pra esses caras aí Número sete É hora do Vitor Bueno mostrar sua versatilidade Já que na ponta direita vai ser complicado Vitor Bueno deu um certo azar com a situação do Vitor Roque, né? Porque o Vitor Bueno era o substituto imediato do Canobi Mas a partir do momento que chega o Vitor Roque O Vitor Roque se sente à vontade pelo lado direito Parece que o Vitor Bueno vai dar uma murchada ali No nome Vitor Bueno, sabe? Parece que o nome Vitor Bueno não fica mais tão pesado pro Atlético E é um bom jogador Fez boas partidas, assim Gosto do Vitor Bueno Acho que tem esse ponto forte da versatilidade Pode jogar um pouquinho mais à frente Pode jogar um pouquinho mais atrás Então é hora de mostrar que pode jogar, né? É hora de mostrar que pode jogar Número oito Pablo precisa melhorar fisicamente e de um gol Pra ganhar confiança Eu não acho que o Pablo esteja mal, tá? Eu vejo muitas críticas ao Pablo Ah, pior atacante da história do Atlético Blá, 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 blá Não acho que seja isso Acho que o Pablo vem até construindo algumas chances interessantes e tudo mais Mas caso ele faça um gol Eu acho que a reação da torcida A relação da torcida com o Pablo Ela já muda E é um jogo plausível pro Pablo fazer alguns gols Eu lembro até daquele confronto do 9 de julho, onde o Pablo saiu metendo um gol atrás do outro, sabe? Então, a melhora física naturalmente é direcionada, a melhora técnica é um aumento de gols e vai melhorar a confiança e tudo mais, sabe? Então, jogo importante para o Pablito que viaja também, jogador que mostra muito comprometimento com o projeto até agora. Se você pegar o jogo contra o The Strongest, que o Pablo saiu, ficou ali junto com o professor Fábio Carilli orientando, ajudando os jogadores. Então, muita fé para o Pablo, que é um cara muito atleticano, quis muito estar aqui, abriu mão de muito dinheiro para estar aqui. Repito, na minha concepção, não está jogando mal. Número 9. Coelho não está mal, mas Vitinho está ganhando folga pela ponta esquerda. É uma impressão, tá? Eu não imaginaria que o Coelho ia viajar, tá ligado? Não imaginaria que o Coelho ia viajar, não imaginaria que o Coelho estaria nesse confronto. Mas, eu acho que dá alguns recados. O Vitinho já começou o último jogo, o Vitinho foi bem, o Vitinho foi bem contra o The Strongest também. Então, parece que o Atlético vai querer aproveitar o Vitinho máximo nessa ponta esquerda como titular, enquanto o Vitinho estiver aí. Então, o Coelho também precisa dar uma resposta, o Coelho também precisa fazer algo para essa distância não ficar tão grande e ele se acomodar no banco. E, para terminar, a verdade de número 10 não pode ser de outra pessoa, né? Que é o Marlinhos, cara. Marlinhos que aceitou viajar, Marlinhos que aceitou estar nessa aventura até Tocantinópolis. Muito maneiro da parte do Marlos. Não precisava disso. A gente mostrou quantos estádios renomados o Marlos acabou jogando ao longo da sua carreira, sabe? Então, muita fé para o Marlinhos que jogue muita bola, que consiga fazer o que se espera dele, que é ser esse protagonista. E eu acho que essa liderança fora de campo dá uma contagiada. Porra, o Marlos está vindo até Tocantinópolis, está disposto a jogar e eu vou ficar de sacanagem, eu vou correr e muito também. Então, é exemplo dentro e fora de campo, nosso líder, o nosso maestro, Marlinhos. Beleza, rapaziada? Essas são as 10 verdades. Caso você tenha gostado de alguma específica, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber qual a verdade mais te impactou. Valeu? Tamo junto a nós. Obrigado pelo comprometimento com o canal também, vocês que estão sempre aí vendo. Agradeço muito. Valeu, valeu, valeu! E aí Tchau.